E aí, Vitamina A, e aqui é o Alô. 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 B-Trial. Ponte-io. Exato, galera. Estamos aqui de novo. E agora na mansão assombrada. Para fazer as missões assombradas. Como um morceguinho. Dessa casa assombrada. Essa casa cheia de mistérios, misteriosos. Exato. E eu já sei quem não é. E eu já sei quem é. Mentira. Eu não lembro o número. Eu não sei, não. Eu falei que eu já sei quem é, mas... Ih... Ai, meu Deus. Pode ter certeza. Vai achar um corpo. Com certeza. É. Ah, sim. É certeza absoluta. Se eu apagar a luz também, eu ataco na hora. Nem perco tempo. Que isso? Eu fui... Eu fui blinded. Ih, te cegou? Você viu que te cegou? Acho que sim. Eu não vi mais ninguém aqui? Ué. Ah! Onde? De novo, onze? O que é isso, Enzo? Deixa outras pessoas virarem impostor também. Pensei que era o GD. Ele me deu blind e apareceu o corpo. Só o Enzo quer ser impostor. Me explica então por que você estava lá, deu blind e um corpo apareceu. Escrevi errado. Meu Deus do céu. Caramba, mano. Onze, confia. Girl. O que você está falando, três? Bilingue. E morreu. E ele falou, girl. 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 E voltou. Ah, se não for ele, não é possível, mano. Ele estava lá, deu blind. Pô, ele é a Nana, hein? Não. Vamos ver. Não, se não for é muita sacanagem isso. Vamos ver. Não é possível. Não, 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 não. Não. Não é possível. Não. Eu não aceito um negócio desse, mano. Não é possível, cara. Não, não. Nossa, me expulsa aí. Na moral. Com certeza, mano. Não, se te expulsar a gente perde. Ah, é. Tem que ter cautela. Então é você a que... Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ai, meu. Eu vou morrer. Quer ver? Tomei. Quer ver? Cegana. Nossa, mano. Morri. Não? Ah. Caramba, meu. Vem aqui. Você não falou que ia saber quem era um? Que não era, mas essa pessoa é pelo jeito que estou. Entendeu? Hum. Ah, não. Essa task do zumbi é muito chata. Tio. 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 Terminando a task e já era. Ai. Meu Deus. Não acredito, velho. Sabia, mano. Quem está aqui comigo? Quem é você? Ah, tá. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Tá. Aqui e aqui. Pikachu tá aqui. Oito também tá aqui. Tem um impostor só, né? Ou é dois? Não sei agora. Impostor não, né? É bestial. Ou um deve ter caído do jogo. Deve ter só um. Tem alguém nas câmeras. Vamos ver. Alguém que estou... Nossa, não tô achando nada. Nem um corpo, nada. É, deve ter só um impostor, eu acho. Muita gente caiu. Pikachu tá aqui. Tá. Ah, você é aqui? Eu tinha visto. Depois de 300 anos... O corpo embaixo da sala da câmera. Tinha passado perto do meu corpo. Nossa, tava tudo escuro. Eu não tinha visto o meu, não. É, então. Mas quando você é fantasma, você... É... Não, tem dois impostores. Por isso que não perderam ainda. Antes, né? Fazendo task do zumbi. Então, é o 9 e o 3. O 3 voltou muito fácil no 11. Ele ainda lançou um confia, sendo que nem tava lá. Sei lá, né? E ele já voltou. Sei que eu estava na câmera, o 8 estava fazendo task do zumbi. Porque ele demorou pra caramba comigo lá. Então, se fosse ele, ele já tinha me matado. Eu vou botar no quest. E depois no 9. E é isso. Sei lá. Só tô dando o meu palpite aqui e é isso aí. Você que tá nos mortos, você deve estar numa agonia total, né? Mas, enfim. Fantasma, tô aqui de boa. Tô tranquilão. Falta só o Kevin botar. Nem eu sei. Só palpite mesmo. O 8 estava na câmera que eu vi, ele estava dançando. Vamos ver. Ganharam, perderam, ganharam, perderam, perderam, ganharam. Também pode ser a dana. Se fosse ela, você já tinha morrido. Tá, beleza. Skip. Daria skip. Ok. Alguém vai morrer. E vai perder. Porque se matar mais um, já era, né? Eu acho. Bom, se tiver dois hipostores, atacou mais um, já era. Olha lá. Tô dançando aqui. Vamos dançar. A gente tá tudo de moletom. A turma do moletom aqui, ó. Mô calor. Por isso que eu só uso o regato, galera. No bonde do moletom. Mô no calor. Tu, 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 loira do moletom. Quem não tá aqui, ó. Oito e doze tão junto. Tá faltando muita pouca task. Sim. Oito e doze junto. Vou ficar com o dedo no repórter já. Girl. 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 Ai, 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 O Enzo foi expulso. Eu acho que eu vou voar agora. Vou dar um? Girl. Girl. Cadê? Não peguei esse girl, mano. Só faltou uma balançadinha de cabeça assim, ó. Girl. Toma. Ai, Kevin. Você fica ligeira aí, ó. Que isso? Por que você não me matou aquela hora, cara? Só tem ele. Pikachu, você viu o oito vindo. Só tem ele. Olha lá. O mito. Você é mito, Pikachu. Esse é realmente o mito, mano. Porque a Nana ia atirar dois e... Já atirou o inocente. Ia atirar mais dois. O nove e o três. Eu não tinha dois ainda. Ela ia atirar o três, que é inocente também. Ia atirar o nove, que é inocente. O oito ia matar e o doze ia perder. Tá vendo? Ai, meu Deus. Olha, o três tá indo muito fácil também. O oito. Ele não tava junto, ele fica falando, confia. Ele passou pelo corpo. O oito. O oito tava jogando fino, mano. Tava. Porque ele ficou parado muito tempo comigo na tesca ali do zumbi. Não me matou. Confia o oito. Bom, o West, a primeira pessoa que falar o o X, ele já vai já. Ele oito, oito. Oito, confia. Confia, confia. Matou e reportou. E reportou. É, reportou. Matou e capotou. Mentira. Não é capote, certeza. Não, não fica tudo debatindo de mentira, essas coisas não. Vota. Vai, West, você fica falando e não vota. Então. Vota. Vota, volta, volta. Apesar que eu acho que vai dar de qualquer jeito, porque o nove votou também. É, mas e se o nove votou no doze? Aí, aí a gente sente e chora. Confia. Vai, três vota, West. Clica, é só clicar na pessoa e votar. Então, é só dar um cliquezinho ali, é mais rápido do que você escrever. Eu acho que ele tá com medo de votar errado. Será? Pode confiar. Pode confiar. Ah, tá. Ah, nove. Tava até aqui um negócio aqui, já. O oito ia ganhar fácil, velho. Ele ia ganhar facinho, mano. A Nana ia ser cúmplice. Cúmplice do impostor. Aí. A não ser que tenha outro impostor, né? Não, mas acabou. Ah, tá. Segunda rodada, galera. Vamos nessa e vamos ver no que vai dar. Agora eu sou o Betrayer, hein? Tem três impostores agora, tá? Ixi! Ixi! Três impostores. Ixi! Muita cautela. Eu tô, eu tô, tô, tô aqui fora só. Já tenho a suspeita, já. Já tenho a minha suspeita. Eu tô fingindo que eu tô fazendo piano. Eu. Tá. Três impostores. Já deve ter caído uns três corpos, já. Tá, vou fazer o piano, vai. Ih, claro, né? Tá, só foi começar a fazer o piano. Onde? Ah, foi. Tá. Provavelmente na luz, né? É. Onde? Entendi. Dá pra ver o mapa aqui? Ah, dá. Da hora. Quem? Onde? Fala, fio! No corredor perto do piano. Ué! Ah, eu tinha visto ele descer, é verdade. Tinha bastante gente, ó lá. Eu não vou falar, porque senão é capaz de eu expulsar a inocente de novo. Então, assim, o oito e o sete estavam lá em cima na janela, aí eles desceram. Eu vou deixar meu veredito. Então. A nana. Tá, os quatro. Eu tava no piano. Onde? Deixei minha suspeita. Pronto. Deixei minha suspeita, tá aí. Acabou-se. Pronto. Um, você votou no seis. Eu votei no seis, não falou nada. Eu votei no sete. Tá. Bom, vamos ver. Tenho piano ainda pra fazer porque eu não fiz. Tem um teste aqui embaixo. Por aqui. Puxa. Tá. Essas testes são tudo longas que tem, né? Sim. Eu sei que tem três testes. Agora... Se é longa ou curta, você não sabe, né? Hum. C, C, D. Tá, deixa eu ver. C, C, D. Ah. Pronto. Agora eu vou pra cima. Termina minhas testes já. Minha última. Eu tenho mais duas. Aniversário. E estudo. Estudo é o livro, né? É. Aqui. É... Aqui. 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 Ai. Tá. Já tô aqui perto. Aqui. Aqui. Eita. Bem na hora que eu arrumei a luz. Que isso. Não vi absolutamente ninguém. Corpo do lado do botão. Nossa. Sete passou por mim. Né, Sete? Que você saiu de lá? Eu tá. Suspeito do Sete. Ele tava com a... Isso. Movimentação... Que estranha. Mas... O Doze... Tava indo pra um lugar e voltou... Como se fosse me atacar. Suspeito do Doze. Ai, 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 ai. Por quê? Já falou. O Doze tava indo pra um lugar. Depois ele voltou pra me seguir. Tá, votei. Eu? 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 É. Se o seu número for Doze... Ué? Nossa, velho. Eu não cheguei a uma conclusão de voto nessa partida. Misericórdia, mano. Uai, eu votei no Doze. Nossa Senhora. Você falou do Doze, eu votei no Doze. Não, então. Mas o resto ali tá protegendo. O problema é que tem gente ausente. E se tem três impostores, eles têm três votos. Não, eu vou tirar. Vou tirar alguém. Doze. Tava tudo? Hã? Ué, foi fazer a minha tech. Não. Você foi me seguir. Como se fosse pra atacar. Lá em cima. Os que mais estão falando é o Doze, o Sete e o Seis. E o Oito também. Eu vou votar. Eu vou votar. O que a gente jogou antes e ele não tava seguindo, não. Então. Tava doido pra dar um tapa na careca. Vai aí, vai aí, não. Nossa, eu não entendi nada o que eles tão falando ali. Esse vase é o jogo do Borton. Tava no entendi, não. Mas ele fez um movimento muito estranho. Lá nas escadas de cima. Ele foi, tava indo pra uma direção. Ah, não. Eu desisto de votar. Desisto. Deve ser os três ali. Os três impostores. É, os três impostores. Seis, dez e doze. É, é... É eles mesmo. Certeza. Nossa, bro. Seis, dez e doze. Ah, agora eu vou morrer, né? Eu não vou mais apertar o botão porque... É, três impostores na pública não dá, não. É impossível, gente. Porque não adianta. Os votos dele tá sendo mais que o nosso. Tá contando mais, né? É. Deixa eu ver. O cara tá ausente. O dez. Tá nada. Ele voltou. Ele deu skip. Foi o seis, o dez e o doze que voltou. Ai, meu Deus do céu. Sai de mim, chulé. Viu? O sete era também. Viu? 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 Avisei. Então é isso, vitaminados. Muito obrigado, turma, que assistiu até aqui. Três impostores na pública. É muito difícil, mas com dois é tranquilo, galera. Então, tamo junto. Até o próximo episódio. Um abraço e... Falou!